A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília. Olá, amigos da Oeste. Como se não bastasse o editorial do Washington Post ontem criticando Alexandre de Moraes e dizendo que o Brasil está do lado da China e da Rússia e não ao lado dos países democráticos porque não respeita a liberdade de expressão. Nem o devido processo legal. Como se não bastasse isso, agora outro órgão, que não é brasileiro, órgão de fora e de caráter internacional, o Human Rights Watch, ou seja, o Vigia dos Direitos Humanos, está dizendo que o presidente do Brasil está sendo muito mole com o Maduro. O fato é que ele assumiu essa responsabilidade. Ele era o marqueteiro do Maduro, agora ele é visto no mundo como corresponsável. E está com a conversa mole mesmo, porque 12 países das Américas assinaram uma reprovação dura contra o Maduro. Agora ainda anuncia a prisão, que está decretada a prisão, do candidato que ganhou a eleição. É isso que o Ortega faz também na Nicarágua, só que faz previamente. Antes da pessoa ganhar, já vai presa. E o governo brasileiro está tratando o Maduro com panos quentes e tal. Não vai adiantar nada, é isso que o Maduro quer. O Maduro pediu tempo, ganhou tempo. O tempo dele é tão precioso que ele antecipou o Natal para 1º de outubro, para distrair a população. Melhor assim do que invadir a Goiânia, pelo menos isso. Bom, e a outra questão deve estar sentindo já na conta de eletricidade, né? É uma das mais caras do mundo e fica mais cara ainda com essa nova bandeira. A Associação Brasileira dos Consumidores de Eletricidade dizem que os consumidores vão pagar 100 bilhões a mais neste ano, por causa disso. Isso vai afetar a inflação, vai puxar a inflação ainda mais para cima. E tem gente economista que me diz assim, olha, essa história de PIB cresceu 1,4%, na verdade é crescimento da inflação, é inchaço. Não é crescimento. E além de tudo, aumenta a dívida pública, o déficit está cada vez maior e aperta-se o cinto do próprio governo. Tem gente reclamando. Eu já falei ainda ontem à noite sobre o perigo de despejo de embaixadas que não tem dinheiro para pagar aluguel, que é um vexame para o país, uma coisa dessas. Bom, a outra questão está aí perto de um milhão de pessoas que me responderam no primeiro dia do corte do X. Eu perguntei, tem alguém aí no Brasil com quem eu possa falar? Está com 990 e poucos mil visualizando para dizer, olha, estou aqui no X, estão usando o X. Então fizeram um levantamento, tem no mínimo 12 congressistas usando o X abertamente. E podem, porque eles são invioláveis, seriam. A Constituição diz que são invioláveis por quaisquer palavras, invioláveis civil e penalmente, por quaisquer palavras. Além do que, não existe lei proibindo que a pessoa encontre alternativa para ter voz na rede social. Além de tudo, essa tal multa, a pessoa não é intimada e não tem tempo para se defender. Não existe o devido processo legal, nem o direito da ampla defesa nesse caso. E, por fim, eu queria lembrar ao Rio Grande do Sul, especialmente, que dia 29 é o dia de São Miguel. Eu sou gaúcho e lembro de todos os anos, tinha enchente de São Miguel, as chuvas de São Miguel. E ninguém limpou calha de rio até agora, nem da Lagoa dos Patos para dar mais vazão da água. Se a água não consegue sair, todo mundo sabe que o nível já está mais alto. Por quê? Porque a calha está entupida. Tem areia no fundo. A água está mais acima. Qualquer chuvinha agora vai transbordar de novo. Não fizeram nada até agora. Teriam que ter feito há 10 anos. De Lisboa, Alexandre Garcia. A palavra final com Alexandre Garcia, direto de Brasília.